A gente tem falado muito aqui sobre a questão do armamento da Guarda Municipal e as pessoas se perguntam até quando vai essa demora. A Guarda Municipal já anunciou há tempos que a Prefeitura comprou as armas, está guardando agora, está na mão, nas mãos da Polícia Federal, a liberação para que os guardas possam fazer parte, começar a usar armas de fogo. E até alguns dias atrás houve aí uma situação de tumulto e a Guarda Municipal não pôde intervir, porque é uma recomendação de que não intervenha em tumultos enquanto não sair o porte de armas. E nós fomos atrás para saber em que pé está essa situação. Nós conversamos com o secretário de Segurança e ele explicou para a gente. Vamos ver. Ao todo, a Guarda Municipal terá 100 armas. Parte dessas armas já chegou e outra parte está a caminho. Mas, por enquanto, ainda não tem uma previsão de quando os agentes vão andar armados. Eu vou conversar com o Clodoaldo Rossi, secretário de Segurança. Isso porque depende de uma autorização da Polícia Federal? Na verdade, a última etapa agora já está tramitando na Superintendência da Polícia Federal, que é a solicitação que nós fizemos para autorização do porte, onde, depois dessa autorização, nós já podemos armar o nosso efetivo que está habilitado para usá-las. Inclusive, eles fizeram treinamento, cursos, enfim. Sim, passaram por treinamento, cursos, capacitação na questão de armas. Esses que já estão habilitados são 59 e nós temos mais uma turma com 34, que se iniciará lá para março, abril. E aí, depois desses também passarem pelo treinamento, aqueles que ficarem aptos também comporão essa turma de 59. Agora, tem uma previsão de quando vai sair essa liberação? Não temos como prever essa liberação, porque nós estamos falando de algo tramitando dentro do ambiente da Polícia Federal. Nós vamos fazer um esforço de um diálogo para ver se a gente consegue adiantar o processo, mas a gente sabe que não são só os nossos pedidos que estão lá. Tem o pedido de todo o Brasil que chega para eles. Nós temos aí uma superintendência em Brasília, da Polícia Federal, e eu acredito também que eles também têm toda uma parte para despachar de outros locais. E põe as barbas de molho, guarda municipal, a partir de agora não é só arma de choque, cacetete não. Vai ter chumbo grosso, vai ter bala na agulha, e vocês se preparem aí para encarar mais essa, viu?